Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer a demonstração desse molde que é lançamento lá da Simone Moldes, faz parte da minha coleção, que se chama Tio da Paixão, tá? Esse modelinho de Tio da Fininha, ainda vão sair outros moldes lá no site da Simone, mas esse aqui foi o primeiro que saiu e eu vou demonstrar. Pra compor, eu vou usar esse vestidinho da Cida Ribeiro, que tem lá no site da MJ, esse aqui é o tamanho P. Aqui eu vou usar alguns ganchinhos, né, aqueles pinos, na verdade, de bijuteria, algumas argolinhas, que vocês encontram lá na Yupi Biscuit. Vamos começar então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque não tem necessidade, né, nessa parte é muito simples. E aí a gente vai aqui só tirando do molde com a massinha na cor de pele. Gente, o legal desse molde é que ele é bem versátil, como vocês viram aí na capa, dá pra fazer várias coisas com ele, vários formatos de tilda, né? Ela inteirinha, ela articulada, como eu vou fazer aqui. É, noivinhos, ela de anjinho, dá pra fazer o que vocês quiserem. Ó, eu tô dando uma torcidinha nos pinos e vou colar com cola instantânea já na massa úmida, tá bom? Nos locais onde eu quero articular, que no caso são na parte das pernas e dos braços. Então, dobrei o ganchinho pra quê? Pra quando eu colocar dentro da massa, ela for secando, ele vai ficar preso e não vai sair depois. Eu dou até uma giradinha, ó, pra ficar na mesma posição, tá? Fiz isso aqui, vou colocar os dois braços. É super simples, esse ganchinho, ele é específico pra bijuteria, então ele não vai enferrujar, tá bom? E o site que vende, como eu falei, é lá na Yope Biscuita, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou fazer as demais partes aqui. E aí, não tem segredo, né? É só colocar mesmo. Se você quiser deixar a perninha um pouquinho mais arredondada e não retinha, é só tirar, ó, e dar aquela roladinha na mesa que dá certo também. Fica bem bonitinho, tá bom? Você pode deixar secando em cima de uma manta acrílica, Porque daí ela vai ficar toda em 3D certinha, sem tá achatada na parte de trás. Aqui eu vou colocar o pino do mesmo jeito, sempre passando a cola da Tecbond, a número 2. Tecbond também é parceira aqui do canal. Ó, a gente vai depois colocá-las assim. Então, é só esse o princípio. Eu vou fazer todas as partes, vou acelerar um pouco mais essa parte, porque é muito simples. E aí, a gente vai pra montagem. Eu vou fazer todas as partes. Eu vou fazer todas as partes. Eu vou fazer todas as partes. Então, vamos lá, gente. Vou pegar aqui a bonequinha, já tá seca, os pinos já estão bem fixos nela. A gente vai começar a montar pra deixar ela articulada. Ela fica tão fofa, dá pra vocês usarem como mobile, dá pra usar como chaveiro, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, é só unir as argolas com um alicatezinho aí, vocês prendem bem e ela vai ficar assim. Vou fazer todas essas partes e aí depois a gente vai começar a vestir o vestidinho nela. Eu acho que pra esse modelinho articulado, o vestido de tecido, né, gente, fica mais bonitinho, tá? Fica bem mais estilo de boneca de pano mesmo. Mas se vocês quiserem fazer de biscuit, também não tem problema nenhum, tá? Só deixa pra colocar, se for fazer chaveiro, deixa pra colocar a argola de chaveiro por último, depois que já tiver tudo muito seco. Essas partes que a gente tá juntando aí, que são dos pinos, né, das argolas com pino, não tem problema colocar com a massa úmida ainda, porque realmente vai secar e seca junto, não enferruja. Mas a parte da argola do chaveiro, é bom vocês colocarem só depois que a peça realmente já estiver seca, tá? Vou continuar aqui. A parte de trás aí da cabeça dela, eu não coloquei o cabelo, mas a gente vai finalizar. Eu tava com a pressa de gravar o vídeo pra vocês, que eu sei que vocês iam querer. E aí, eu decidi deixar assim. Fecha todas as argolas e olha, ficou fofa, gente. Linda, linda, linda. Nem tá terminado, mas já tá uma gracinha, né? Toda soltinha. Vou usar aqui o vestidinho da Cida Ribeiro, lá da MJ, tá bom? Tem a venda lá na MJ. Eu vou usar só essa parte aqui, ó, do vestido. A gente vai franzir, tá bom? E vai colar com a cola de silicone. Esse tamanho é o P e dá certinho nessa boneca, gente. Dá super certinho mesmo. Vou pegar a cola de silicone, ó, e vou já fazendo aqui o movimento de colar. Entre essas dobras, eu tenho que passar cola de silicone também, que é pra ela ficar desse formato aí, tá bom? Então, a gente vai... Eu vou tirar aqui um pouquinho. Essa parte eu tô recortando, porque eu não quero essa aba branca, muito larga. Então, eu deixei bem fininha. Esse tecidinho de Oxford, gente, é legal porque ele não desfia com facilidade. Então, dá só pra usar do jeito que tá aí. E aí, a gente vai dobrando. Ó, eu passei a cola na frente também, do vestido. Pra quê? Pra eu ir colando aqui, ó, e deixar a dobrinha bem certinha, tá? Trabalhar com cola de silicone é meio chatinho, porque a gente, né, gruda um pouquinho no dedo. Mas é a melhor opção pra quem não gosta de tá costurando. E eu acho que fica mais fixo também. Então, você faz aí, segura um pouquinho e ela vai colar. Tá bom? Não cola de imediato, mas segura um pouquinho que dá certo. Então, usei a cola de silicone da Tecbond. Tá? Colei toda direitinho. E aí, já tá aí, ó, os bracinhos dela. Vou fazer a parte de trás do cabelo só pra dar o acabamento. E olha, coloquei um pino na cabeça dela. Ó, se vocês viram aqui, que eu tinha esquecido, tá bom? Dá pra colocar ainda... Depois de uns dias que já tiver seca, ainda consegue furar. E aí, depois, vocês podem só colocar a parte do chaveiro já, do jeitinho que vocês quiserem. As pedrarias também são lá da Yuppi Biscuit. Eu vou aproveitar e finalizar ela aqui com vocês. Eu vou pegar o blush da Saramanil. Vou fazer aqui a marcação do blush bem forçada, tá? É bem, bem marcada mesmo. É característica desse estilo de boneca. E aí, a gente vai deixar bem forte, bem forte mesmo. Nesse caso aqui, eu tô usando, gente, uma... Inspiração da Tilda original mesmo pra fazer essa boneca, tá? Ó, eu usei aqui o Nude Blush da Saramanil, tá bom? É da cor Nude. Mas, se vocês quiserem, podem fazer outros chaveiros, outros bonequinhos, outro tipo de rostinho, tá bom? Que vocês acharem melhor aí. Com esse molde, dá pra fazer bastante coisa. Peguei mais uma argola. Essa daqui é um pouquinho maior da que eu tinha aqui. Vou abrir pra colocar naquele ganchinho lá. Aqui eu já tinha deixado pronto, ó, o fio encerado com a pedraria lá da Yuki Biscuit. E aí, eu vou só encaixar, ó. Naquele pino e fechar também. Gente, é muito prático. Muito prático mesmo. E bem facinho da gente montar rapidinho, né? Deixa os corpinhos tudo prontinho. E aí, ela fica assim. Toda articuladazinha, toda fofinha, gente. Muito linda. Tá? Não esquece de fazer a parte de trás do cabelo. Eu vou logo pra parte da pintura pra gente finalizar. Vamos lá. Vou usar aqui, então, a tinta cor fix, tá? Tô usando a brilhante, mas pode ser a PVA também. Um boleador bem pequenininho, ó. E só isso. Esse é o estilo. Fica super fofinha. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. O molde tá à venda lá no site da Simone Moldes. E os demais acessórios na Yuki Biscuit. Ela fica, ó, com mais ou menos uns 12 centímetros, tá? Com o chaveiro ela vai ficar bem maior, claro. E aí, vocês podem usar pra fazer móvel e fazer o que quiser. Os links das lojas eu deixo abaixo do vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijinho. Tchau, tchau. E aí, tchau.